Olá! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre Monteiro Lobato e o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos conhecer o escritor e os personagens dessa linda história. Este é Monteiro Lobato, o importante escritor brasileiro que nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Ele nasceu no dia 18 de abril do ano de 1882. Ele é o escritor, é ele o pai da turminha que você vai conhecer. Além de escrever a famosa história do sítio do Pica-Pau Amarelo, ele escreveu várias histórias infantis. Com isso, ele contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Vamos agora conhecer a galerinha do sítio? Esta é a Emília, uma bonequinha feita de pano. Ela é muito sapeca e tagarela. Sua dona é a Narizinho, uma menina muito linda que já vamos conhecer. Olha ela aí! Essa é a Narizinho, a dona da Emília. Mas isso você já sabia, não é verdade? Ela ganhou esse nome de Narizinho por ter um nariz arrebitado. Ah, ela também tem um lindo primo que conheceremos logo logo. É hora de conhecer o primo de Narizinho. Este é o Pedrinho, um menino lindo e corajoso. Imaginem só que ele queria pegar um saci. E não é que ele pegou? Mas isso é outra história. Ou melhor, outro personagem. Olha só quem vem chegando. É o Saci. Ele é primo da Cuca. Outra personagem que você vai conhecer depois. O Saci é muito levado. E anda pelo mundo fazendo traquinagens. Esta é a Cuca. Já falei que ela é prima do Saci? Ah, falei, falei sim. Não precisa ter medo. Pois esta história que ela te pega é tudo bobagem. Ela nunca pega ninguém. A Emília não deixa mesmo. Nessa turminha, também temos o Visconde. Ele é um sabugo de milho muito sabido. Sabido mesmo. Mas sabe como é, né? Vida de sabugo de milho não é fácil. Ele vive fugindo das galinhas de Dona Benta. Quem é Dona Benta? Logo você vai saber. A Dona Benta é a avó de Pedrinho e Narizinho. Ela é a dona do sítio. Ela é a dona do sítio. Muito inteligente. Muito amorosa. Ela gosta de ler e contar belas histórias para seus netinhos. Vem chegando agora a tia Anastácia. Ela é a amiga da Dona Benta. E aposto que você já ouviu falar que ela é uma cozinheira de mão cheia. E é mesmo. Ela mora no sítio e faz quitutes deliciosos. Todos amam. Olha só quem deixa a tia Anastácia maluquinha. É esse aí. O Rabicó. Ele vive invadindo a cozinha e surrupiando seus quitutes. Você conhece ele? Este porquinho guloso é o marido da Emília. E este moço de chapéu bonito é o tio Barnabé. Ele sabe tudo sobre florestas e folclore brasileiro. Sabido, né? Conheçam agora o rinoceronte Quindim. Ele fugiu de um circo e foi para lá no sítio. Também temos o seu amigo, o burro conselheiro. Ele é muito falante e adora dar conselhos para todos do sítio. E esse é o lugar mágico onde tudo acontece. O sítio do pica-pau amarelo. O lugar onde Pedrinho e Narizinho passam suas férias. O lugar onde Emília e os outros personagens vivem várias aventuras. No dia 18 de abril, comemoramos o aniversário de Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro Infantil, em sua homenagem.